Carreira de sucesso 10 anos na seleção brasileira, muitas conquistas e premiações Nesses 17 anos aí de vôleibol, deve ter muito mais de 100, mas não tenho nem noção Tudo bem, a gente vai dar uma mãozinha Com quase 20 anos de carreira, Erika já escreveu seu nome na história do vôleibol feminino No Brasil, foi seis vezes campeã da Superliga e detém o recorde de pontuação na competição Foram 3.381 pontos Eu não sou uma jogadora mesmo que pensa, ah, tem que fazer tantos pontos Eu penso em ganhar, se ganhar, não importa se eu faço um ou cem Pela seleção brasileira, conquistou a Copa do Mundo em 99 E o Pan-Americano, no mesmo ano, venceu o Grand Prix em 98 e 2004 E foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Sydney em 2000 E você consegue definir um título mais importante? O mais importante foi o Mundial Infanto de Venil que a gente ganhou Foi a primeira vez na história do Brasil que tinha ganhado um Mundial Infanto E que eu ganhei melhor atacante, melhor saque Mas a trajetória de sucesso não poupou o atleta de viver um drama Em janeiro do ano passado, Erika correu risco de ter a perna amputada Após ser atingida por uma ajoelhada de uma companheira durante um treino no Azerbaijão E o pior, não teve nenhum apoio do time Quem ajudou foi o amigo Maicon, que na época jogava pela Inter de Milão Ele conseguiu uma consulta para ela com o médico do clube italiano E a cirurgia foi feita às pressas Então foi um momento difícil, mas já passou Só vou ficar com essa cicatriz gigante para o resto da vida Atualmente a jogadora defende o Brasília Volley E não pretende sair do país Pelo menos por enquanto Era um sonho mesmo voltar Queria jogar de novo a Superliga Terminar minha carreira nos próximos 3, 4 anos aqui E estou super contente Acho que dia a dia tem uma adaptação Melhorando a equipe também, que é uma equipe nova Um projeto novo, mas que está se ajeitando Ela não se casou Quando você fecha a porta, eu acho que é aí que fica mais difícil É aí que é a solidão É aí que você vê que você está sozinha Ela ficou para a titia E agora? Eu ficar aqui fechada dentro de casa Ninguém vai bater aí na minha porta, né? E ainda Num casamento de mentira Dentro de casa eu não tinha a satisfação Eu me calava e me distanciava dele Achava que a gente era um casal perfeito A verdade não existe No final de semana era assim Meu pai bebê e minha mãe andou fazer conta Era só aparência O que fazer quando o casamento é de aparências? Atenção alunos, a Escola do Amor já está no ar E quem está presente, vá até ArrobaTheLoveSchoolTV lá no Twitter E assine a nossa lista de chamada Com a hashtag Escola do Amor presente Porque já começou mais uma aula Da Escola do Amor inteligente Gente, vamos imaginar como será a nossa vida Daqui a 10 anos Vamos, vamos, vamos Eu me imagino nos meus 34 anos Já casada com Otávio Meu príncipe encantado e com um casal de filhos lindos E morando numa casa assim Com um jardim ensolarado Eu também, eu também quero casar Não com o Otávio, né? Ai, eu quero casar e ser muito feliz Ai, quanta bobagem Você imagina uma mulher moderna, inteligente como eu Vou ter um sonho medíocre assim Casamento, filhos, problemas Mas, Ro, você já está com 36, né? O ideal seria você mudar de ideia e casar rapidinho Porque daqui a 10 anos com 46 o bicho pega Eu quero namorar, viajar muito E outra eu não posso descuidar da minha vida profissional Ai, meninas, que bom que vocês toparam esse encontro Eu me lembrei daquela nossa conversa de 10 anos atrás E aí com as redes sociais, todo mundo acha, todo mundo Fiquei curiosa pra saber como é que está a vida de vocês E também pra fazer um convite Tô casada com uma filhinha linda Eu também casei e tô muito feliz E olha que eu tô conseguindo conciliar meu casamento com o meu trabalho muito bem Ai, eu tenho uma novidade pra contar Eu fiquei noiva do Otávio Eu vou me casar daqui a 3 meses E vocês são convidadas, hein? Ainda dá tempo de desistir Melhor ficar solteira como eu Só vou te falar o básico Casamento engorda, emburrece, aborrece e ainda por cima aprisiona Hum, eu tenho um presentinho pra você Pra mim? Nossa, mas o que é isso? Roberta, quando eu falei com as meninas Todas nós concordamos que analisando o seu perfil, as suas fotos, as suas publicações no Facebook Nós chegamos à seguinte conclusão Você merece esse presente Ah, tá Ah, uma caixa de chocolates É pra adoçar a sua amargura, amiga Ai, que vocês são ótimas Uma ampulheta É pra você saber que querendo ou não, o tempo não para Um espelho Eu entendi, é assim? É pra você enxergar que nem sempre o tempo é nosso amigo Brincadeirinha Ah, um livro Dá pra você ler o título pra gente? É difícil ser feliz sozinha Entendeu, Roberta? Ai, que saudade que eu tava de você Pois é, alunos Vejam só como são as coisas Se você não quer casar Tudo bem Mas se você vai se tornar uma pessoa amargurada por isso Então é melhor mudar de ideia É, mas muitas vezes, Renato Isso acontece porque a pessoa, no fundo, gostaria de ser feliz com alguém Mas pelo medo de não conseguir Desiste da ideia Antes de se decepcionar É, verdade É por isso que hoje nós vamos começar a aula falando com você Que ficou pra titia ou para titio Mas antes, vamos ver a história clássica de uma titia Que, aliás, é muito querida por todos os sobrinhos Eles acompanham Oi, prazer em recebê-la Prazer, casa nova? É, casa nova Tô construindo aí Ela tem 56 anos de idade Nunca se casou e não tem filhos Nós vamos conhecer agora a história da Evanice Parece casa de recém-casada Sempre morei com os meus pais Minha mãe faleceu, né? Em 2011 Eu não sabia fazer nada na minha vida se não fosse cuidar deles Aí meu pai foi Fiquei com a minha mãe Aí minha mãe foi Aí eu falei, e agora? Eu vou cuidar de quem? Nessa, o tempo passou E ela ficou pra titia Já que o último relacionamento sério que teve Foi há 25 anos Tive poucos relacionamentos Um único sério E a gente era jovem Então acabou indo Chegou no final que a relação se desgastou, né? Cada um foi pra um lado A gente falava, assim, de casamento Falava Pensávamos, pensávamos Mas depois a relação foi se desgastando E a gente acabou terminando Eu falava pra mim Se eu não me casar até os 25 anos Eu vou ter um filho Chegou aos 25, cadê a coragem? Ai, se eu não me casar até os 30 Eu vou ter um filho Ai, depois também já Perdi totalmente a coragem E aí acabei não tendo Me arrependo Eu acho que se eu tivesse um filho hoje Eu teria uma companhia, né? Mas Não aconteceu E você em algum momento substituiu Esses filhos pelos sobrinhos? Ah, isso sim A minha filha foi praticamente criada por eles Se eu falo uma coisa Ela não escuta muito bem, não Sabe? Não vai Não presta muita atenção Mas se a tia Vanessa falou Tá falado É, como mãe dos sobrinhos Ajuda todo mundo Que precisa Todo sobrinho adora ela Vamos sentar aí, Adriana Vamos, deixa eu te ajudar Cafézinho aí, Ivana Os pais não ficam bravos com vocês? Não, não Não, pelo contrário E às vezes eles pedem pra mim conversar Olha Conversa lá com fulano Tá meio assim Vê se você consegue mudar Eu sou meia durona Não sou assim de deixar muito Fazer tudo o que quer, não No Natal A gente fez um amigo indiscreto E meu filho pegou ela E ele comprou um cacetete De brinquedo, né? E deu pra ela Porque o apelido dela é sargento Eu era, né? Uma pessoa muito difícil Se eu falasse pra você Essa xícara tem que estar aqui Tinha que ficar aqui Se você mudasse Você acha que esse teu gênio Espantava os pretendentes? Ah, espanta, né? Porque mulher durona, machona Pra quê, né? Não querem isso, né? E me conta aqui uma coisa Quais são os momentos Que você sente mais falta De teu marido, companheiro? Eu acho que é à noite De hora que você fecha a porta Eu acho que é aí que fica mais difícil Que é aí que é a solidão É aí que você vê Que você tá sozinha Tem momentos difíceis Que você gostaria de ter Alguém do seu lado Ele não tem E na reunião de família É a mesma coisa É alegre, né? Mas você tá só A família torce pra você? Ah, eles torcem Torcem muito, sim Vamos arrumar um namorado A gente quer que ela se arruma Uma pessoa pra ela ficar bem, né? Olha aquele, Evonice Presta atenção Vê, né? Mas ela não está conformada E já prepara um plano de ação Eu ficar aqui fechada dentro de casa Ninguém vai bater aí na minha porta, né? Falou tudo Excelente Excelente atitude, Evonice Você não desistiu E esse é o primeiro passo Para deixar de ser titia Essa é a nossa primeira dica, então Não desista Seja paciente, positiva Em relação à sua vida amorosa Assim como ela fez Já a nossa segunda dica é a seguinte Faça disso uma prioridade na sua vida É, o que isso quer dizer É que você sempre terá muita coisa pra fazer Mas, se você não colocar a sua vida amorosa Em primeiro lugar Ela vai ficar travada, né? E é isso que a gente vê no caso dela Que, e de tantas pessoas que ficaram perto de ti É que elas focaram em alguma coisa E esqueceram da vida amorosa A prioridade tem que ser a vida amorosa Se você quer ter uma Porque a vida amorosa nunca vai aceitar Ser em segundo lugar ou terceiro lugar É um investimento Agora, a nossa terceira dica É o que a Evonice disse Com toda razão, tá? O seu futuro marido não vai bater na sua porta Você precisa se envolver em projetos e atividades Que permitam você conhecer pessoas novas A não ser que ela case com carteiro De repente Mas você sabe que muita gente pensa, sim Que vai bater, assim, do nada O destino, alguma coisa vai acontecer E não acontece isso Então, por isso que você tem que sair da sua rotina Que é a próxima dica Senão, fica difícil conhecer pessoas novas Agora, é claro Procure nos lugares certos Não é porque tem um lugar Que está cheio de solteirões disponíveis Que eles servem, né? Nem sempre os objetivos dessas pessoas São os mesmos que os seus E se o seu objetivo é ser feliz com alguém Para a vida toda Procure em lugares onde outras pessoas Também tenham o mesmo objetivo Cuide-se, please É verdade que a primeira impressão É a que fica E se você não se cuida A primeira impressão que você deixa É a de uma pessoa que não se ama Aí não dá, né? Exatamente Quer dizer, usar maquiagem Se arrumar Colocar um perfume, né? Mas cuidado Use tudo com moderação E a próxima dica é Invista na ponte E essa eu vou deixar você explicar, Renato A ponte é o que nós já falamos aqui Na Escola do Amor Normalmente, a maioria dos casais Que são bem-sucedidos Eles se encontraram Através de um amigo em comum Que é a ponte Nós chamamos de a ponte Ou seja, aquela pessoa Foi o ponto de contato Entre os dois Então isso significa Que o seu futuro marido Ou esposa Provavelmente está No círculo de amigos Que você tem Ou dos amigos deles É, por isso que é bom Você deixar eles saberem Que você está procurando alguém Porque às vezes você quer Mas ninguém sabe Então não custa nada Você chegar para um amigo Uma amiga e falar Olha, se você conhece alguém E está para me apresentar Eu estou querendo investir Nessa área da minha vida E não ter medo Porque você pode Ter que testar Ou tentar Com uma, duas, três, quatro pessoas Até que você acerte Isso é comum Não tenha medo Porque isso é parte do processo Tá bom? Bom, agora Nós vamos aprender De uma forma bem diferente Vamos aprender com os animais Que aliás Não precisam de dicas Para serem ótimos exemplos Vamos ver É verdade Existem algumas espécies Que nos surpreendem Com atitudes Que servem de modelo Para muitos seres humanos Acompanhem Há muitas lições Que podemos aprender Com os animais E hoje Nós estamos no Zoológico De São Paulo Para saber um pouco Como vivem as corujas E os chimpanzés Eles cuidam uns dos outros Eles conseguem ter essa percepção De quando o indivíduo não está bem E ficar ao lado Cuidar Dar um conforto Já foi presenciado em natureza Uma fêmea Que estava com paralisia Nas patas posteriores E os indivíduos próximos a ela Foram buscar alimento E levaram até ela Ficaram alimentando Ficaram do lado dela Quando acontece a morte Por exemplo De um parceiro Como que eles agem? Então já foi presenciado Os indivíduos cuidando do corpo Espantando as moscas Ou mesmo mães Carregando o filhote Mesmo após a morte Ficam um pouco abalados mesmo Eles conseguem ter essa percepção De perda A hierarquia é um ponto forte Entre o grupo E a fêmea dominante Recebe cuidados especiais Por exemplo Come primeiro Ou recebe mais cuidados Das outras fêmeas Recebe um pouco mais de atenção Assim como para o ser humano O carinho É muito importante Entre os chimpanzés No grupo de chimpanzés Assim como outros primatas Eles têm um comportamento De catação Que a gente chama de grume Que eles limpam O pelo dos animais Mas é também um comportamento Uma hora de interação Porque o toque Para o chimpanzé É muito importante É um momento de interação De relaxamento E quando um macho Se interessa por uma fêmea Ele demonstra Um tipo de comportamento Diferente? Demonstra A fêmea Quando ela entra no cio O macho Ele percebe E ele fica Acompanha a fêmea Fica ao lado dela E faz alguns displays Promove alguns comportamentos Demonstrando a sua intenção De copular com aquela fêmea E ele fica por ali Protegendo Para que nenhum outro macho Consiga ter acesso a ela É bem parecido com o ser humano É uma maneira diferente De cortejar a fêmea Exatamente É um cortejo E por falar em cortejo Uma vez conquistada A coruja É uma das espécies Mais fiéis ao parceiro Ele canta Para atrair a fêmea Para defender seu território Eles formam os casais E aí eles reproduzem Eles podem botar De dois a quatro ovos E nessa espécie A incubação vai de 33 dias Durante esse tempo O casal permanece junto Eles são monogâmicos Eles ficam juntos E a fêmea só que Incuba os ovos Enquanto isso O macho alimenta ela Depois que os filhotes nascem Aí os dois Revejam nesse cuidado Dos filhotes Quando ele Marca o território dele Outros machos Eles não se aproximam Se aproximam Aí dá confusão No quesito comunicação Elas são feras A fêmea Algum sinal de perigo Ela chama o macho O macho defende O território dele Então ele pousa Perto de onde está o ninho Onde está o puleiro E ele canta Que ali é o território dele Ali ninguém entra Gostou? Viu só como temos muito O que aprender Com esses bichinhos? Então se quiser conhecer mais O zoológico de São Paulo Tem mais de 3.200 animais Entre elefantes Girafas Tigres Orangotangos E outros bichos Que vão encantar Crianças e adultos O parque abre de terça a domingo Das nove da manhã Às cinco da tarde Não fazem mal a ninguém Né, Renato? O ser humano Como um animal racional Tem muito que aprender Com os irracionais Supostos irracionais É Bom, a Creuza Fica de olho Nos e-mails do marido E também reclama Que ele só é carinhoso Com ela na frente dos outros Mas para o Reginaldo A esposa é muito desconfiada E só sabe criticar Vamos já para o laboratório Reginaldo, de 43 anos É casado com a Creuza Que tem a mesma idade Apesar da união de 22 anos A desconfiança Ainda é um dos motivos Da desavença na relação Você esqueceu O seu e-mail aberto E eu fui ver E aí tinha lá Você conversando Você trocando mensagem Com outra moça Falando assim Que Ah, quanto tempo Você está uma gata Você não quer me encontrar Lá Em lugar tal E ainda deu endereço Errei Não deveria ter feito isso Eu estava muito Irritado Entendeu Com você Estava muito irritado Porque toda vez que chegava em casa Era só bronca sua Me xingando Me criticando Tudo que eu fazia Nada era correto Entendeu Aí o que acontece Eu falei Poxa vida Então para mim Eu para ela Não sirvo para nada Entendeu Então eu queria o que Conversar com alguém Para poder expor Os meus problemas Não passo o e-mail para você Porque você não confia em mim Eu passo a minha senha Dos e-mails para você Qualquer coisa que você vê lá Que não tiver nada a ver Você vai chegar em mim E vai começar A olhar feio para mim Não vai conversar mais comigo Que é o que ocorre Qualquer coisa que eu falo com você Você Já vira a cara para mim Era aí que não tem nada a ver não Se você passar o e-mail para mim E não tiver nada no seu e-mail lá Que eu venha desconfiar de você Eu não vou falar nada Porque eu não tenho nada Para te esconder Nem É assim que você tem que pensar Pô eu não tenho nada Para esconder dela Vou falar alguma coisa com você Você carinhosamente Me chama de re Vou falar alguma coisa com você Reginaldo É Reginaldo É Reginaldo Poxa Eu fico irritado Você pensa que eu não Não dói por dentro Claro que dói Mas sabe qual que é o motivo Você nem me liga Você nunca me liga Entendeu Mas eu estou trabalhando Mas ué Mas qual o problema De você me ligar e falar Ó Eu estou em tal lugar Eu vou chegar à tarde Porque eu vou fazer isso Isso e isso Às vezes eu me desloco De um lugar para o outro E toda vez eu tenho que ficar ligando Para você Você nunca quer conversar Eu chamo você para conversar Você não fala Você fala assim Ah não vou conversar não Porque se a gente conversar Vai dar briga Qualquer coisinha Você quer dar bruna Quer que eu siga as suas ordens Entendeu Eu imagino Pode ser que eu esteja errado Mas eu imagino dessa maneira Reginaldo e Creuza É muito importante Que vocês tenham uma visão Do alto Do que está acontecendo com vocês Preste atenção Porque eu acho que Somente o fato de vocês Se assistirem Aí Conversando Você já começa a perceber Qual é o problema Basicamente O problema é o seguinte Você Reginaldo Não dá atenção Devida Necessária A sua esposa E ainda por cima Tem a questão Da falta de confiança Gerada pelo seu mau comportamento Que ela mencionou aí Pela internet E tudo mais O problema da Creuza É que ela No afã De querer Mudar você Né Creuza Você querendo mudar O Reginaldo Você se torna áspera Você se torna Pesada Na sua maneira De abordar O comportamento dele Então ao invés De trair Atraí-lo Para si Você o afasta Basicamente Essa é a visão do alto Que a gente tem desses dois É E você veja Reginaldo Que A sua vida É um enigma Para ela Porque você não liga Para ela Você passa o dia todo Sem ligar para ela E quando você está em casa Você evita conversar com ela Só de não dar informação Para ela Só de você não querer Falar com ela Onde você passou O que você está fazendo Para onde você vai Só de você querer Esconder coisas no computador Já diz muito para ela É como ela falou Se você não tem nada Para esconder Por que você fica assim? A pessoa que Falhou Com questão A confiança Dentro do relacionamento Ela tem que ser Mais transparente Do que o normal Então por exemplo A Cristiane Ela não fica Desbilhotando os meus e-mails Mas Se eu Tivesse Pisado na bola Com ela E dado razão Para ela Desconfiar de mim Então eu teria Que ser Totalmente aberto Transparente com ela Com relação aos meus e-mails Meu telefone Porque eu quero Reconquistar a confiança Que eu quebrei Que eu perdi Então você tem que fazer Esse trabalho Reginaldo De ser mais aberto E transparente Para com ela Se é que você quer Que ela pare Com a paranoia Você diz que Não precisa ficar ligando Para ela o tempo todo Realmente Em situações comuns Normais Você não precisaria Mas você não está Numa situação normal Você está numa situação Em que você quebrou A confiança da sua esposa E uma outra coisa Renato É que às vezes Isso acontece muito No casamento Ele falou Que ela é áspera Com ele E por isso Ele começou a Conversar com outras mulheres Então Isso não justifica Você sabe Reginaldo Isso não justifica Como você resolver O problema Que a sua esposa Está sendo áspera Grossa com você Não é indo Conversando com outras mulheres Você vai dar Mais vontade a ela De ser mais áspera Mais frustrada ainda Muitas pessoas Quando tem um problema No casamento Ao invés de querer Resolver o problema Fica querendo achar Outras maneiras De evitar Aquele problema Não resolve E vai procurar Outros problemas Vai gerar Outros problemas E a grande verdade É uma coisa que Há pouco tempo Eu descobri Que Todo problema De casamento Traz consigo Uma oportunidade Como assim? Problema de casamento Traz oportunidade? É, exatamente Todo problema de casamento Dá a vocês A oportunidade De descobrir Onde está a falha No relacionamento Então A dica Onde vocês Têm que aplicar Os esforços Para resolver Então se ela é áspera Com você Isso dá a dica Que está havendo Uma falha Em algum lugar Talvez Seja a sua falta De atenção Para com ela Talvez seja Porque ela fala Mil vezes E entra por aqui E sai por aqui Com você Que é uma falha Então Vocês têm que aprender A aproveitar As falhas Aproveitar Os problemas Para Identificar Onde vocês Precisam aplicar Os esforços E mudar Vamos continuar assistindo E a gente vai dar As últimas dicas No final Pior coisa Pior coisa que eu passei A ponto de você Chegar em mim E falar Por que eu casei com você E você deveria ter casado Com outra pessoa Entendeu Que você sabe Quem é Entendeu Porque você deveria ter casado Com ela Se eu gosto de você Porque eu casei com você Mas você sabe Que tudo isso É que aconteceu É claro Fiz muita coisa errada Às vezes chamei sua atenção Chamei E você me deu motivo Também né Mas você sabe Que eu mudei Você mesmo fala pra mim Que eu mudei Eu mudei muito Entendeu Mudou e tem mudado Eu tenho Eu tenho visto isso Eu chego em casa E você tá no celular Mexendo no celular Eu chego E você tá no celular De novo Me critica em qualquer coisa Quantas vezes foi Que você chegou em mim E falou assim Poxa Gostei de você Isso Dá um elogio Você não me dá um elogio Mas você dá pra mim Você não presta atenção em mim Acho que eu dou Claro que não Só assim Se eu corto o cabelo Você não presta atenção Se eu faço alguma coisa Você não presta atenção em nada Não Mas eu tô com você Todos os dias Uma coisa que eu Eu não gosto Que você faça É o que? A gente tem alguma coisa Que a gente Tem alguma desavença Aí você coloca pros meninos E fala pros meninos Ah, sua mãe já Já tá brava Ah, sua mãe já Fiz isso Eu não acho certo isso Você fazer escorrer Contar pros meninos Porque não tem nada a ver Entre eu e você Não tá certo isso Eu gosto de dividir as coisas Que acontecem comigo Com meus filhos Entendeu? Quem tem que resolver É eu e você Eles tem que saber o que acontece Com a gente Eles não gostam Eles não gostam Entendeu? Eu evito de contar Alguma coisa pra você Entendeu? Pra preservar a cara feia Eu pensei Vamos conversar Nós dois Sentar e conversar Sentamos pra conversar Aí você já falou Uma vez assim pra mim Ah, se for pra mim Encher o saco Então nem vamos conversar Falei não Eu quero conversar com você Você quer conversar Me criticando? Aí o que eu fiz Eu vou colocar aqui O que eu não gosto em você E você vai colocar Num papel que você não gosta de mim O que você fez? Você nem deu importância Você falou assim Ah, depois eu escrevo Até hoje Você fala assim Eu quero que você coloque agora Não é agora Eu tenho que sentar Eu tenho que avaliar Eu tenho que pensar Quantos meses você precisa Pra fazer isso? Ah, mas não dá tempo Porque já faz tempo, né? Tem vezes que eu converso com você Você vem com paulada Pra cima de mim praticamente Entendeu? Quantas vezes eu deixei você falando sozinha E eu que bravo, entendeu? Nervoso Entendeu? Mas não, não posso falar nada Porque eu sei Qualquer coisa que eu falar Eu machuco você E uma coisa que eu não gosto Em você também É quando é assim Você não é de um homem carinhoso Não vou falar que é Que não é Entendeu? Então quando a gente vai pra casa Da sua mãe Aí você Você quer pegar na minha mão Aí você quer É impressão sua Não é não Aí você quer me abraçar Quer me dar beijinho Perto da sua mãe E perto da minha mãe Eu sou igual a mesma coisa Porque quando a gente tá em casa Não tem nada disso Eu espero que você Muda ainda Entendeu? Você vai mudar Ainda não Você também, né? Tem que ser eu e você Mudar, né? Mas eu tô Mudar o quê? Eu não tenho que mudar Ah, você não tem que mudar nada Mudar o quê? Eu vou falar uma coisa pra você Que eu nunca falei Não entendeu? Nunca falei Você vai ter que me aguentar Muitos anos Porque eu amo você Você é a mulher da minha vida Entendeu? Você vai ter que me aguentar Muitos anos Olha o que tem na mão do professor, Reginaldo Você podia ter ficado sem essa Mas aí no finalzinho você pediu Reginaldo Não vou mudar Não tenho nada que mudar Ah, o que é que é, Reginaldo? Eu acho que você Aí está o primeiro problema É, realmente Se você estava falando isso De coração Aí está o principal problema De você Você tem que mudar Você vê que até faz sentido Porque tudo que ela reclamava Ele falava Ah, mas também por causa disso Por causa daquilo Quer dizer Ele sempre tem uma razão Por que que ele erra? Não é que você vai mudar A sua maneira de ser A sua essência Você sempre vai ser o Reginaldo Ela sempre vai ser a Creusa Mas vocês têm que saber Onde vocês precisam melhorar Para poder lidar com a relação E poder resolver esses problemas Vocês estão há 22 anos juntos E, de certa forma É bom ver que vocês praticamente Se acostumaram com os problemas Porque eles até riem dos problemas conversando, né? Parece que vocês se acostumaram A conviver com os problemas Mas, de qualquer forma Ainda que vocês mantenham o bom humor Espero que seja sempre Vocês estão desgastando a relação Chega um momento que você cansa Como você cansou Naquele momento Que você começou a conversar Com outras mulheres na internet Então não adianta você dar de ombros E falar assim Ah, sabe de uma coisa? Ah, não quero conversar agora Você ficar adiando São 22 anos, Reginaldo Reginaldo São 22 anos Que você está carregando isso Ela E não é porque ela não quer resolver, não, hein? Ela já pediu para você Escreve aí quais os problemas Meu Deus Você sabe quantos maridos Gostariam que a mulher fizesse isso? Desce essa chance? Diga aí quais os meus problemas? E você não está se aproveitando Da chance E, Reginaldo Vocês têm que parar Vocês dois E o grande problema de vocês também É que vocês são muito parecidos, né? Os dois são Eles falam o que pensam E, às vezes, falam demais Como ela fala para ele Você não é carinhoso Você Ela fala certas coisas Que machucam Como Ah, você tinha que ter casado com a outra Não comigo e tal E ele também Fala certas coisas que não deveria falar Então Vocês têm que guardar um pouquinho a boca E não precisa falar tudo O que vem na cabeça Para não causar feridas Que depois não curam Ou demoram para curar E começar a olhar para vocês mesmos Ser mais paciente Um com o outro E começar a ver O que eu posso fazer Na minha parte Para melhorar essa relação Creuza Ele falou que você Assusta ele, né? A sua cara amarrada Ele tem medo Ele até chega a falar Com os filhos Que eu achei errado também É errado Você ficar falando dela Para os filhos Isso não se faz Inclusive Se você gosta tanto De conversar com seus filhos Sobre seus problemas Porque você não faz isso Com a sua esposa Melhor, né? Tem, né? No mesmo nível ali Mas tudo bem Tirando isso Creuza Você precisa ser Uma mulher mais agradável Tá bom? Porque Se você é desagradável Se você faz essa cara amarrada Se você assusta Então fica difícil Do Reginaldo mudar Porque ele vai sempre Ter esse medo De conversar com você Então Não gostou? Continue na mesma Continue na paz Olha Eu gostaria de conversar com você Daqui a... Hoje à noite Se a gente puder tirar um momentinho Só pra conversar Sobre alguma coisa Que aconteceu Entendeu? Não mude Porque senão Tudo que ele vai tentar fazer Ele vai pensar Mas aí ela vai falar isso Ela vai falar aquilo Ela vai botar aquela cara E aí É difícil Então E você deixar de ser preguiçoso No relacionamento O que é ser preguiçoso No relacionamento? É você achar Que basta estar casado com ela Basta você estar ali presente Ah, mas eu trabalho Põe o dinheiro em casa Eu tô aqui Não faço nada de errado Isso é preguiçoso Você não tá fazendo mais Que obrigação, Reginald No casamento A gente tem que fazer Mais do que obrigação A gente tem que ir dar A... Andar aquela milha extra Que é você ligar pra ela Sem precisar Você não tem que ligar Mas você liga Você não tem que comentar Sobre o cabelo dela Mas você comenta Você faz alguma coisa extra Que são coisas simples E pequenas Que vão trazer a você Um benefício Um retorno tão grande Que você vai ficar surpreso Você vai falar Meu Deus Por que eu perdi tanto tempo? Com tão pouco esforço Eu tenho tanto resultado Tanta mudança No meu casamento Por que eu não fiz isso antes? Experimente fazer isso Que é tudo que ela está pedindo de você E você, Creuza, também Faça o que a Cristiane falou Tenho certeza que vocês vão se acertar Nessa relação Daqui a pouco Cinco dicas para saber Se seu casamento É de aparências E agora uma dica Pra você, Creuza E para todas as esposas Uma dica do Rô As alunas da Escola do Amor Já sabem que ser romântico Não é papel só dos homens Então hoje eu vou dar Mais uma dica Para você, mulher Você sabe que o homem É visual Quer dizer Ele é muito ligado Na aparência da mulher Isso não é um defeito Já vem de fábrica Então em vez de você Reclamar e insistir Que ele deve lhe amar Apenas pelo que você é por dentro Tire proveito disso Faça uma surpresa para ele Escolha um dia Que ele vai chegar em casa E lhe encontrar Linda Deslumbrante Os cabelos A maquiagem A roupa Os sapatos O perfume Algo que ele não está acostumado A ver todos os dias Que será impossível Ele não notar Aí com certeza Ele vai te perguntar O que aconteceu? Aonde você vai? Quer dizer Ele vai pensar Que você se arrumou Para sair Para alguma ocasião especial Ou para visitar alguém E é exatamente E é exatamente ali Naquele momento Que você irá até ele Vai lhe dar um abraço Um beijo E dizer Não vou a lugar nenhum Meu amor Eu me arrumei Só para você Aí você me escreve E me conta O que rolou depois Tá bom? Dica do Rô Arroba R7 Ponto com Até a próxima A Cristiane pratica Essa dica E é muito romântico Por quê? Porque eu sei Que ela quer me agradar Ela quer chamar A minha atenção Ela poderia fazer Muitas outras coisas Para chamar a atenção De outras pessoas Mas se ela sabe Que é algo Que eu não gosto Então ela não faz Se você se arruma Em casa É porque é só para ele Porque quem vai ver você Lá em casa E por isso que é tão romântico E por isso que ele Se sente tão especial Porque você teve o trabalho Só para ele Né? É uma maneira de você expressar Quão especial aquela pessoa É para você Agora vamos ao tema principal Do programa de hoje Infelizmente É um problema muito comum Entre os casais E normalmente Antecede o divórcio É o casamento De aparências Como é possível Que aquele casal Que você olha de longe E parece tão perfeito Do nada se separarem? É o que vemos constantemente Com tantas celebridades Não é mesmo? É, mas não são só Nas relações Das celebridades Que nós vemos Essa situação A verdade É que isso acontece Por diversos motivos Mas sempre começa Do mesmo jeito Quando o casal Varre os problemas Para debaixo do tapete E faz de conta Que eles não existem Começam então A viver uma fantasia Um casamento De aparências Vamos ver o que Algumas celebridades Acham a respeito Casamento é uma coisa Muito difícil Quando existe já O amor entre duas pessoas Eles têm que batalhar Contra a rotina E várias outras adversidades Então acho que o casamento De aparência Já é Fadado A separação Eu por exemplo Vivo Há 23 anos Casei com 16 anos Estou há 23 anos casado Eu sei o que é isso Até hoje em dia As diferenças aparecem Só com muito amor mesmo Para poder superar isso Em geral no casamento Tem que ter amor Mas se o casamento De aparência Não prejudica ninguém E foi por um objetivo Por exemplo A pessoa é um estrangeiro E tem que ficar no país E ela ele casa com alguém Porque ele precisa ficar no país E não prejudica ninguém Acho que não tem nenhum problema A gente vê que tem muitos casamentos Que se mantém Mesmo por uma Às vezes por uma Comodidade Uma situação estabelecida E você Ah vai dar muito trabalho Separar Então vamos continuar Se mantendo aqui Mas eu particularmente Não conseguiria ficar Nessa situação não Sendo que a gente Quer dizer não somente Mas principalmente O casamento de aparência Daqueles casais Que começaram o casamento Por razões certas Mas sem querer Eles começaram A viver um casamento De aparências Porque foram escondendo Os problemas Só empurrando com a barriga Exato Os problemas estão ali Eles ou não estão vendo Ou estão fingindo Que não veem Ou fingem para fora Enquanto dentro Sabem que estão vivendo Uma situação muito difícil É mas nós estamos aqui Com o Paulo e a Irene Que viveram isso Por 12 anos O bom é que eles Conseguiram reverter Essa situação E vão falar Como fizeram isso Mas antes de começarmos Nosso bate-papo aqui Vamos saber um pouco mais Da história deles Acompanhe Nós nos conhecemos No banco Onde eu trabalhava Ele foi abrir uma conta E nós nos engraçamos E começamos a namorar Era só Só alegria Porque enquanto você está Conquistando Você faz de tudo Minha rotina era Beber Assistir jogo De futebol E jogar Enquanto ele não via A última garrafa vazia Ele não ia embora E assim Arrumava encrenca Assim com as pessoas Que olhassem para mim E para chegar proibí-lo Porque era uma coisa Que dava prazer para ele Que ele gostava Então eu fui convivendo Com aquilo Até nós nos casarmos Até que Depois casada Engravidei Tive minha filha E ele continuou E mesmo assim Ele deixava Eu e minha filha em casa Mas continuava no bar Só que Quem via Como casal Achava que a gente Era um casal perfeito Eu não tinha vida conjugal Uma esposa Que o marido Não pode contar Para suprir as necessidades Dele Ele também Não justifica Mas é onde eles partem Para arrumar Uma terceira pessoa Porque dentro de casa Eu não tinha A satisfação A atenção E quando eu descobri Aí foi o fundo de poço Mesmo assim Que eu perdi A vontade de viver A minha autoestima Então ele começou A me desprezar Até que ele Foi embora de casa Por cinco vezes Ele foi embora de casa E voltou Não existia discussão Ficar brigando Eu me calava E me distanciava dele Na verdade Era só a aparência Será que você está passando Por uma situação assim E nem se deu conta? Daqui a pouco Nós vamos dar Cinco sinais Que indicam Se um casal Está vivendo um casamento De aparências Mas antes Vamos conversar Com este casal Que você acabou de assistir Que também conseguiu Reverter essa situação Paulo e Irene Tudo bem? Tudo bem Hoje vocês estão casados Há 26 anos Mas os primeiros 12 Foram de aparências Exatamente E o que Quando que vocês deram conta Se deram conta Perceberam que o casamento De vocês era de mentira Na verdade Eu casei Mas eu só mudei de casa Eu não mudei de comportamento Eu continuava Continuava sendo o mesmo Eu continuava Jogando bola Indo beber com meus amigos Ficar mais com meus amigos Do que com a minha esposa Eu ficava fora de casa Mais fora de casa Tanto trabalhando E também que eu não estava trabalhando Mas dentro de um bar Com amigos Do que com a minha esposa Então isso aí Nós entramos no casamento Dessa forma Quer dizer Eu entrei no casamento Dessa forma O que aconteceu? Eu tinha o meu próprio mundo Sendo casado Muito interessante O que você está falando Porque eu tenho certeza Que há muitos homens Nos assistindo agora Que também não se casaram Só mudaram de casa Como você falou Isso mesmo Muito interessante Porque mantiveram E mantém O comportamento de solteiro E acaba descuidando Ignorando totalmente A parceira O companheiro Como que era a vida Entre quatro paredes? Irene Eu não tinha prazer Porque uma esposa Que está em casa E o marido chega Cheirando a bebida Ele não era assim Violento Estúpido Mas só o cheiro da bebida Já afastava Distanciava Então eu não tinha prazer nenhum Então do jeito Que eu sempre fui assim Caprichosa com a minha casa Ele chegava Eu continuava cuidando da casa Sempre inventando alguma coisa Ou passando roupa Na hora que ele chegava Você nunca falava com ele a respeito? A gente até falava Daí ele chegava em casa Ia pra televisão assistir jogo E às vezes ele cobrava Que eu ficasse com ele Assistindo televisão Mas eu não tinha o menor prazer De estar ao lado dele E assim E o que ele não admitia Era que eu cobrasse dele Porque você estava no bar Porque você estava bebendo Porque ele achava que Simplesmente beber cerveja Não tinha problema nenhum Então só de eu começar a falar Tá cheirando de cerveja Ele já amarrava a cara Aquilo já me dava um desprazer total Então eu preferia ele na sala Eu no quarto E não sentar ali Ficar carinhosamente ao lado dele Mas uma coisa interessante Que vocês mencionaram É uma raiz do casamento de aparências Que é o egoísmo Você era egoísta Porque você se casou E só continuou pensando em você Somente em mim Por outro lado Eu não sei se isso Teria resolvido a situação Mas como você mencionou Ele queria Mesmo bebendo E fazendo os erros dele Que você simplesmente Sentasse ao lado dele Assistindo televisão Que não ia custar nada Mas você ferida Por aquilo Também no egoísmo Dizendo Não, se ele não dá atenção pra mim Por que eu tenho que dar atenção pra ele Por que eu tenho que fazer Se ele fizesse Eu faria Quer dizer Essa condição Se ele fizesse Ou se ela mudasse Eu mudaria É que normalmente Faz aprofundar o buraco O poço do casal Agora ninguém percebia nada Assim A família Ninguém via isso Porque dentro de casa Nós tínhamos dois mundos Eu, meu mundo era Meus amigos O bar O futebol O mundo dela era Compras Shoppings Então dentro de casa Nós temos dois mundos Dois mundos diferentes Quando a gente se encontrava Esses mundos não se encaixavam Porque não tem como se encaixar Duas pessoas que são unidas No casamento Unir dois mundos diferentes Então nós começamos a nos acostumar Como você disse, Cris Acostumar com aquilo E aqui Isso foi Foi crescendo Só crescendo E fora disso Todo mundo achava Que nós éramos muito Não, que casal perfeito Olha a filha Sempre bem vestido Bom, enfim Toda aquela situação Todo mundo achava muito legal Ah, ela pode sair E ele não fala nada Ele pode sair E ela não fala nada Mas na verdade A gente estava em mundos diferentes E a intimidade? Era zero Ah? Era zero Não tinha que ela ser zero Mas era meio Mas era assim Um desprazer total Então aquela coisa Meio de obrigação Da minha parte A dele talvez necessidade A minha obrigação de esposa Mas não com aquele prazer Aquele desejo Não cobrava um mais no outro É aquele casamento Que não tem problema Não, a gente não tem problema Problema? É mais ou menos isso Eu não preciso mudar Também nem se fala Como é que vai ter problema Nem se relaciona Mas é mais ou menos isso Inclusive tem uma situação Que eu lembro da minha filha Após os nove anos dela Até os nove anos Eu não lembro exatamente Como que ela era Assim Porque eu não tive convivência com ela Então vocês não viam Que havia um problema? Ou viam? Não Não Achava até agora Depois de 26 anos O relacionamento que a gente vive hoje Lá atrás Agora que se percebe Mas quando a gente está vivendo Realmente acha que é isso mesmo Pô, o casal é isso Que bom Quer dizer, como buscar uma coisa Que você nunca conheceu Que você não sabe que existe É o nosso maior desafio É anunciar para as pessoas Convencer as pessoas Que existe um casamento melhor Que existe um casamento feliz Porque infelizmente as pessoas Elas se adaptam aos problemas Elas aprendem a conviver com os problemas Pode acontecer E o ruim passa a ser o normal Delas E isso é horrível Quando o normal seu é ruim Né O nosso parâmetro era realmente O ruim Então Aí veio a traição Como é que você descobriu, Irene? Então Primeiro O comportamento dele Assim, muitas reuniões Então eu achava aquilo anormal Onde já se viu uma empresa Só reunião, reunião E às vezes eu Ah, posso passar lá? Posso ir lá? Não, não E sempre reunião Então aquilo começou já a me preocupar E um belo dia Eu cheguei na empresa E me deparei com a pessoa A tal da reunião A tal da reunião Que Desculpa Agora é engraçado Agora é engraçado Agora realmente é engraçado Mas eu me vi um fantasma Assim Foi a coisa mais horrível Mas aí eu cheguei de surpresa E eu fui recepcionada Pela pessoa Que me mediu de cima e embaixo E amarrou a cara assim Então ali eu falei Tem coisa aí E é engraçado Quando a mulher está traída Ela sabe mesmo É impressionante Meu Deus Aí eu falei Tem coisa aí Ah, Renato Meu mundo caiu ali Porque eu falei Tem coisa E não vi a hora dele chegar Para eu começar a questioná-lo Até hoje Ele não suporta Ser interrogado Mas era uma situação Que assim Vida ou morte Ali para o nosso casamento E já um comportamento dele Já não estava Então eu comecei a ligar Os fatos Aí quando eu falei Paulinho Você tem alguma coisa Com essa pessoa Com essa pessoa Não, imagina Da sua cabeça É o que sempre Todo mundo diz, né É coisa da sua cabeça Não é Eu vi o jeito Que ela me olhou O jeito que ela me tratou E isso Não, não, não Aí ele pôs a mão na cabeça De desesperado assim Quando ele pôs a mão Eu falei Ai meu Deus Vai vir agora E de fato Ele se abriu É Realmente eu tenho Me desesperei Chegava em uma amiga Em outra amiga Pessoas bem mais velhas Que eu Para me aconselhar Porque eu fiquei desesperada E daí falavam assim É filha Se realmente ele está Muito tempo A coisa é feia A coisa é muito feia E eu então Sem saber o que fazer Aí te animava mais Me animava muito mais Porque eu já estava Acabas Falei Como reverter a situação Ela era mais jovem que eu Era bonita Daí eu Meu Deus E agora Como reverter isso Acho que eu perdi mesmo Mas E ele indiferente comigo A cada dia Aí viajamos Para eu tentar conquistá-lo Não adiantou Porque ele ficava lá Na viagem Com a cabeça nela Saia de manhã Isso Muitos casais fazem isso Já reparou Vamos viajar Vamos renovar Tirar um tempo Vamos tirar Respirar um ar novo Quem sabe Quer dizer Não quer resolver o problema Quer simplesmente Ir para um lugar E achar que lá Eles vão voltar O que era antes Mas o problema Vai na mala E volta depois É isso mesmo E o mala também Exatamente Naqueles momentos Paulo Você não percebeu Que tinha feito Uma coisa errada Você achava Que era o fim mesmo Do casamento Estava certo O que você estava fazendo Nos primeiros momentos Eu achei que estava certo Achei que realmente Eu não gostava mais E achei uma pessoa Que eu gostava Eu acho que até Depois Pensando nisso Que o que eu sentia Falta dentro Do meu casamento O mundo Ela me oferecia Então Calhou Exatamente Aquele buraco Do meu casamento Foi preenchido aqui Que na verdade Depois eu vim a ver Que não era amor Era somente Preenchimento De uma necessidade Interessante a palavra Que você usa Porque todo o vácuo Ele busca um preenchimento Ele atrai alguma coisa Para ser preenchido E quando há um vácuo No casamento Você acaba atraindo Alguma coisa Que vai preencher aquilo Seja bebida Seja uma outra mulher Um outro homem E é por isso Que o casal Preste atenção Você que nos assiste Você que está deixando Um vácuo No seu casamento Cuidado Porque você pode estar Atraindo aquilo Que você não quer Que vai prejudicar Lá na frente Foi isso que aconteceu Com você Exatamente Não justifica Claro Mas causou o vácuo Causou o buraco Você poderia ter preenchido Com outras coisas Corretas Resolvido o problema Mas você não fez o correto Se a diálogo Como é que eu ia Resolver o problema Se a gente não conversava Nunca conversamos sobre isso Como é que foi Criar a sua filha Nessa situação Como é que era? Irene Então eu Como eu já tinha O embalo de ficar No shopping De segunda a segunda Para preencher isso Então eu ficava Comprando as coisas Para ela também Então tudo o que ela queria Era uma bonequinha da moda Eu comprava Era uma roupinha assim Eu comprava Então eu ficava Iludindo ela Para suprir a carência Dando as coisas Nós perguntamos para ela O que ela se lembra Daquele período Vamos saber O que a Bárbara disse A respeito De como ela lidou Com esses problemas Dos pais Na minha infância Assim A maioria do tempo Eu ficava com a minha avó Eu ia de manhãzinha Para a minha avó Eles me pegaram Pegavam nove da noite Oito da noite Então eu nem ficava Muito com eles Mas final de semana E aí o final de semana Era assim Meu pai bebê E minha mãe Andou fazer compra Eu era muito quieta Eu não falava Mas eu ficava bem triste Porque às vezes Eu via amigas minhas Com a família Com o pai E eu não tinha A gente dificilmente Saia junto Às vezes eles saiam em festa Eu ficava sozinha Eles saiam sem mim Às vezes As amigas falavam Ah, eu cheguei em casa Vou falar não sei o que Para a minha mãe Eu não tinha Quando meu pai saiu de casa Foi quando eu mais senti Porque ele deixou Eu e minha mãe sozinha Falando que não amava Mais minha mãe Que amava outra mulher Depois de 15 anos de casado Mais ou menos Que não amava mais minha mãe Saiu de casa Foi embora mesmo Pegou as coisas dele Foi embora Ela só chorava Ela era nervosa Ela não me dava atenção Tudo que eu fazia Ela brigava Eu tinha vergonha Eles são tudo para mim Minha referência Referência de família Meu pai é uma referência De homem E minha mãe de mulher Hoje sim Eles são felizes E eu vejo Eu quero deixar Um beijo bem grande Dizer que eu amo muito vocês E que se hoje Eu conseguir casar Estar aqui É porque eu tive Um exemplo de família Dentro de casa Um beijo Eu amo vocês O que adianta, né? Você emociona, né? O que adianta? Você Mostrar para todo mundo Lá fora Que está super feliz Mas os de casa Que vão Que precisam Daquilo Não tem Mas graças a Deus Vocês reverteram A situação Há tempo Para ela Não ficar traumatizada Como foi que vocês conseguiram isso? Como foi a mudança? Então, Renato Depois que ele foi embora Que eu me vi sozinha Daí eu comecei Onde eu errei Onde eu tenho que mudar Até quando eu vou viver Essa vida de aparência Até comigo mesma Assim Ai, comprar E por dentro Ser tão vazia Tão oca Então eu comecei As vezes que ele vinha visitar A Bárbara Eu estar Arrumadinha A casa arrumadinha Então E também eu comecei A demonstrar Que eu estava mudando Mas sem perceber Que eu estava implorando Para ele voltar alguma coisa Tanto que eu tirei Todos os porta-retratos De casa Essa separação Lhe fez pensar também? Então Quando eu comecei A ver a mudança Nela E que Eu voltei naquilo Que quando eu casei Com ela Eu casei Porque eu Eu era apaixonado por ela E depois Com certeza Porque eu amava Mas A pessoa dela Do jeito que ela fazia Isso aí Me separou Agora Quando eu vi A mudança Nela Eu falei Poxa, é agora Essa é a mulher Que eu quero Mas e a mudança em você? Você também não viu O que tinha aqui? Daí O que eu falei? Poxa vida Se ela está mudando Eu também preciso mudar Também tenho que mudar Tenho que corresponder Com aquilo que eu quero Que ela faça Então aí Nós começamos A conversar Sobre isso E isso que ela falou também Eu fiquei com a pulga Atrás da orelha Eu falei Será que eu estou perdendo? Porque eu estava Com uma situação cômoda Porque ela ia atrás de mim Então eu Era cômodo Eu ter duas pessoas Então quando ela Começou a me Me desprezar Eu falei Será que eu estou perdendo? Quanto tempo vocês ficaram separados? Nós ficamos cerca de Seis meses Tem coisa Até que eu Eu não lembro Muita coisa Porque eu Procuro até Eliminar Esquecer Mas foi cerca de seis meses Seis meses Que parecia assim Seis anos Uma eternidade Para a situação Se reverter E o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver Eu estava tudo errado Então eu também Comecei a ver Não, eu preciso mudar E em primeiro lugar Eu preciso também Me perdoar Pelo que eu fiz Porque a traição É uma coisa que É horrível É horrível Eu sabia que era horrível E Até que chegou um dia Que eu pedi perdão De tudo que eu fiz E pedi Não cheguei a implorar De joelho Mas falei para ela Se você quiser Eu me imploro De joelho Para que eu Para que eu volte Para você Quer dizer Até mesmo A traição Foi boa Mas ela Veio Para mudar A situação Que estava antes Porque com certeza Depois que você voltou O casamento de vocês Não continuou De aparências Com certeza Não, Cris Aí ele tinha Prazer de estar comigo O bom é quando Você não precisa Passar por isso É, e nós vamos dar Cinco sinais Para você saber Se você está Num relacionamento Assim ou não Mas vocês precisaram Passar por isso É, infelizmente Sim, para eu acordar É um ponto importante Dizer novamente Que todo problema Carrega em si Uma oportunidade Mesmo a traição Que é algo horrível Que acontece Num casamento Se acontecer Mas a traição Ela carrega consigo A oportunidade Ao casal Se eles quiserem Eles podem mudar Porque a traição Aconteceu por uma razão A traição Simplesmente aponta Qual o problema Do casal E se eles estiverem Dispostos a voltar Atrás E procurar Bom, por que Que aconteceu a traição Em vez de ficar Culpando um ao outro Mas olhar Por que O que eu fiz O que nós fizemos De errado E então estiverem Dispostos a mudar Aquilo Então mesmo Um problema ruim Pode se tornar Uma benção Lá na frente Que foi o que aconteceu Com vocês Verdade, Renata E assim Importante Se houver amor Vale a pena Porque eu pelo menos Perdoei E assim Sem medo de errar Estou feliz E sou outra pessoa Ele é outra pessoa Os dois mudaram E melhoraram Como pessoas E o casamento melhorou O casamento agora É melhor do que antes Sem dúvida Sem dúvida Não tem nem comparação E outra coisa Viu, Cris Porque ela falou Que eu não gosto De interrogatório Interrogatório Ninguém gosta Eu não gosto Agora, questionamento Sim Nós vamos dar agora Os cinco sinais Para você saber Se está ou não Num relacionamento De aparências E se você Precisa fazer urgente O que o Paulo E a Irene fizeram Ou seja Reconhecer que você Está vivendo Num casamento De aparências E quer mudar Muitos Vão deixando O barco correr Até que uma hora Ele afunda E o primeiro sinal É o sexo O casal quase Não tem vida sexual E quando tem É bom só para um Então Um não tem interesse Pelo outro Isso aí já é um sinal Horrível Porque muitos problemas Começam na cama Exato A cama é um termômetro Da relação Segundo sinal A distância Um não faz questão De estar com o outro Até inventam desculpas Para evitar O parceiro E o terceiro sinal É O interior Não reflete o exterior Por fora Se mostra um casal Perfeito Mas entre quatro paredes São um casal distante O quarto sinal É que eles estão juntos Por conveniência Como por exemplo Pelos filhos Ou continuam juntos Por causa da profissão Do dinheiro Ou do status Ou seja Não querem perder Alguma coisa Quinto sinal Problemas recorrentes É isso aí Problemas recorrentes Traição Mentiras Aqueles problemas Que vivem voltando Os problemas sérios São varridos Para debaixo do tapete E voltam de tempos e tempos Porque nunca são resolvidos Verdadeiramente Pois é E o pior não é Não é ter Algum desses sinais Mas sim Não fazer nada A respeito É importante Você se dar conta Que o tempo Não vai curar Feridas E problemas Não se resolverão Sozinhos Ok? Então Obrigada pela participação De vocês Hoje Continuem Muito sucesso No casamento Obrigada Parabéns por terem dado A volta Nessa história toda De problemas E casamento De aparência E inclusive a traição Isso aí Obrigada Obrigada Tá bom? Chegou a hora Do reforço Vamos agora A revisão Do que aprendemos Nesta aula Se você quer Deixar de ser titia E ser feliz no amor Lembre-se Das cinco dicas Não desista Dê prioridade A essa área De sua vida Saia de sua rotina Cuide de sua aparência E contate Suas pontes Tem uma amiga Que já deve conhecer O seu futuro marido Tá? Mulheres Vocês também Podem ser românticas Que tal dar uma incrementada No visual Essa semana Só para agradá-lo? Se você está vivendo Num casamento De aparências Reconheça o problema Urgente Não pense que o tempo Vai melhorar O seu relacionamento E depois de reconhecer Faça algo a respeito Faça a sua parte Não fique esperando O outro mudar Lembre-se que O fim de um casamento De aparência É a desaparição Do casamento Comece a mudança Já Neste domingo Amanhã Venha ter uma experiência Diferente Que pode transformar Seu relacionamento Esteja conosco Aqui em São Paulo Na Avenida Domingos de Moraes De 2051 Às nove e meia Da manhã Na Vila Mariana Nós estaremos fazendo Uma palestra especial Para casais E solteiros Venha nos visitar Venha apertar A nossa mão Teremos o prazer Até mesmo De autografar o livro Se você tiver E quiser Muito mais que isso Aprender Investir No seu relacionamento Mais uma aula Da Escola do Amor Chegou ao fim Mas não tem problema não Semana que vem Tem mais O jornalista Marcelo Rezende Vai contar Com exclusividade Aqui no programa Tudo sobre A sua vida pessoal Quando nasceu A minha filha Uma delas Você tem quantos filhos Marcelo? Cinco Cinco filhos Revelações Que ele nunca fez antes Hein? Não perca E por que será Que a gente Sempre acha Que a grama do vizinho É mais verde Que a nossa Olha lá Clóvis O vizinho Toda vez Abre a porta Para a esposa sair O programa Vai ser demais Não perca Semana que vem Ao meio dia Obrigado alunos Pela presença Até sábado que vem Tchau, tchau